Oi, seus fofinhos! Hoje a gente veio aqui usar o poder da luz! Dudu, já terminei minha base! Quê? Como assim, fofinho? Você já tinha pegado? Aham... E quem deixou? É... Tava jogando em servidores. Ah, ele tava jogando em servidores. Então ele já testou o poder dele, gente. Aham... Então, isso significa que eu já posso mandar o link pros fofinhos e fofinhas entrarem aqui dentro do jogo com a gente, né, fofinho? É, tchau, Dudu. Quê? O que foi isso? Você tá com uma nuke na minha base? Sim, Dudu. O que foi? Tudo bem? Claro! Ah, é? Briga! Ai, eu não consigo ver nada! Senta, gente! Vem, ó, puro forte! Ai, eu não consigo ver nada! Quê? Caraca, o poder da luz é muito forte! Ei, já chega, né? Tum! Né? Tum! Né, Rafael? Tum! Rafael, você pode parar de fazer o Spunk Kill? Não. Ah, então eu vou ter que dar um jeito em você, não vou? Não. Ué! Rafinha, vem aqui fora se você é corajoso para enfrentar o cara do veneno. Cadê você? Aqui eu estou! Tum! Sai! Sai! Tecnologia de traedão! Eu joguei meus robozinhos em você. Ah, como eu consigo me mexer? Tome isso! Vem aqui, rapaz! Quero ver! É só não ficar perto de você que eu não morro. Quem disse? Toma! Bala venenosa! Ah, vem aqui pertinho, rapaz! Ou você vai ser medroso e vai ficar longezinho? Ai, eu estou ficando machucado! Sou mais bravo! Eu sou adicadente! Ah, mas você não chega perto de mim, como que eu vou te atacar? Ué, eu estou perto de você. Ah, você está perto. Aham, vou te confiar. Então vem, então vem, então vem! Não vem, não vem, não vem, não vem, não! Ai, estou ficando um pouco aqui. Sai! Coitinha das escuras! Chuvácida! Aí, tenho muito mais vida! Dudu, roubaram o seu poder, tá? Ah, mas você sempre está ganhando vida, Rafa! Rafa, você não contava que eu peguei o negócio de roubar vida dos outros enquanto acertou ele? Ah, onde que você pegou isso? Não vou contar. Ei, medroso! Cadê você? Eu não fugi, não. Eu só estou teleportando para longe do nada. Venha, Rafa. Tá bom. Toma uma estrela cadente. Veneno porbolhante. O que é isso? Você nem acertou. Ah, não! Eu vou morrer! Gomo, gomo! Não, me... Pera, gomo, gomo? Sim. Pronto, agora eu tenho mais 500 de vida. Oh, homem, essa batalha nunca vai acabar, viu? Porque você só fica se transformando, né? É difícil. É, você não vai transformar. Isso aqui é o quê? Ó, deixa eu pegar essa poção de... Ah, vou pegar todas as poções. Agora sim, eu estou pronto para o verdadeiro PVP, Rafa. Vem aqui, se você é capaz. Ei, que poder é esse? Toma! Transformação! Mano, para de usar essa transformação, é mais chata. É, são meus superpoderes, fofinho. Não tem nada a você falar. Poção de vida! Vamos fazer assim, não vale usar os poderes OP's. Ah, então você não pode usar nenhum dos seus poderes. Por quê? Você está chamando eles de OP, não de fraco? Ah, eles são OP's. Não, eu morri! Foi uma boa partida, senhor. Duramos por muito tempo. Eu morro. Isso aqui foi por causa do seu laser. Então foi um empate, senhor. Não. É porque eu acabei com você mesmo depois de morto. Modo gigante que é. Olha esse noob, Rafa. Vamos acabar com a raça dele. Então, toque o Manu Kinei. Você está com o Manu Kinei. Caraca, esses robozinhos que eu tenho são muito bons. Sério, que eles ficam recuperando a nossa vida. Isso é muito top. Ah, você quer vir para uma outra batalha? Vem, então. Toma, toma, toma. Eu aceito essa batalha. Cadê você, Rafa? Estou aqui. Ele está muito rápido. Ele está na velocidade aqui. Veneno endurecido. Volcidade da luz. Calma aí, cadê o meu poder? Enche de luz. Calma aí, deixa eu pegar o meu poder de recuperar a vida. O meu poder de velocidade. Aqui é na raça, você não pega. Ah, você está usando seus poderes, sim. Cadê você? Você não contava com isso. Tá, mas eu saí do seu ataque. Poder da luz. Como sei o poder da luz? Tô brincando. Poder da velocidade. Como sei da velocidade? É que eu uso a posição de velocidade. Tecnologia de Dreadon, bora te pegar. Vem aqui, fofinho. O super... Vem aqui, super fraco. Ah, Rafa, essa batalha nunca acaba? Nunca. É uma batalha infinita, onde duas pessoas continuam se batendo até o amanhecer. A gente está acabando com muitas pessoas, Rafa. Nós somos inderrotáveis. Menos você. Mas eu sou inderrotável. Ah, então por que você não está querendo me derrotar? Porque você está usando a posição de vida e suas transformações fortes. Também fraca. Vem aqui, fofinho. Mas eu já tinha te matado. Tome isso. Estava bugado. É, Rafa, o que você acha de nós se unirmos para acabar com o servidor inteiro? Pois essa batalha irá ser infinita. Ei, o que é isso? Não. Vamos ser amigos, cara. A gente pode ser amigos e derrotar todas as pessoas do servidor. É, pode ser. Então vamos. Eu vou tocar uma bomba nessa base. Taca no Sans. Eu vou acabar com o Sans. Ah, é. Acabei com o Sans já. Ué, o Sans não morre? Rafa, o Sans é imorrível. Ah, matei o Sans. Eu vou jogar meus robôzinhos para acabar com todos. Como assim, fofinho? Ah, você vai na tua torreta? Beleza. Só não ataca em mim, que a gente é um time. Nossa, nós escolhemos os poderes certos dessa vez, fofinho. Nós estamos acabando com todos. Mata o Authentic. Qual que é o Authentic? Esse que está aí. Eu estou acabando com ele. Aí, acabei com ele. Ah, tá. Você me ajudou. Peixe de luz. Ei, você está me atacando também. Ah, mas eu matei um cara. Mas você também está me atacando. Porque esse cara é... Cara. O quê? Esse cara é um cara. Matei um. Tecnologia de treino. Fluxo de veneno. Acabei com o cara do poder de gelo. Assim, Dudu, Betê e Rafinha estão conseguindo dominar o servidor inteiro. Né, Rafinha? Aham. Caraca. A gente mal usa os nossos superpoderes e eles já estão mortinhos, fofinho. Tá. Estrela cadente, caindo. Estrela cadente. Ai, você bateu no mim. Pode ser que é, né? Tá bom. Cadê o Santos? Eu não sei. Cadê o Santos? Mas ele está sempre atacando a gente. Ué, o que esse cara está fazendo com o meu superpoder? Ué, a torreta da minha base está ativada. Tem alguém invadindo a minha base e roubando meus superpoderes? Orb de plasma. Fluxo de veneno. Feixe de luz. Matei o Santos. Boa, fofinho. Nossa, eu pensei que esse ataque era... Pegava em tudo. Vamos usar nosso em ouro. Velocidade. Mais velocidade. Acabei com esse cara. Evaporei um cara. Vai o quê? Eu evaporei um cara. Boa. Estamos acabando com ele, fofinho. Com eles, né? Que tal eu pegar os poderes do fogo? Vai lá pegar, fofinho. Já peguei. Eu saio do jogo. Ainda bem que eu peguei a tempo. Ainda bem. Ué, esse cara não morre? Nossa, eu usei um poder muito apelou, que ele dá muito dano. É o meu mais forte. Sério, fofinho? Boa. Veneno endurecido. Caraca, agora que eu entendi a lógica do veneno endurecido, ele deixa a pessoa parada por um tempo. Nossa, Rafa, que poder apelão. Matei ele. Boa. Nu que no meio. Não chegue perto do meio. Beleza, fofinho. Não cheguei. Tá, pelo menos eu matei alguém. Boa, fofinho. Estamos acabando com todo mundo. Vamos acabar com o tio. Junta muita pessoa aqui, daí eu vou usar o meu superpoder. Daí você usa aquele que as pessoas ficam paradas, daí eu uso o meu foguete. Ele não fica por muito tempo. Mas taca um aqui nesse cara da escuridão, Rafa. Taca um de mim. Taca um no superboss aqui no meio. Tá. Taquei. Boa. Descei correndo. Vai lá. 3, 2, 1 e... Boa, fofinho. Já tem dois. Acabei com ele, Rafa. Eu também tinha matado. Feixe de luz. Eita, eu te ataquei sem querer. Foi mal. Matei o gelo. Veneno endurecido. Parei ele. Agora que eu parei ele. Vamos usar todos os poderes em cima da cara dele. Calma, tecnologia de traiadom. Senhor da mágima. Vamos acabar com esse senhor da mágima, Rafa. Puta. Vamos usar todos os poderes nele. Ai, eu morri. Feixe de luz. Vá, pega o dinheiro. Pega o dinheiro. Não, deixa eles pegarem, né? Porque a gente tem dinheiro infinito. É, mas, Rafa, nós já conseguimos dominar o servidor e nós estamos muito fortes com esses poderes do veneno e da luz, né, fofinho? Sim. Só, fofinho, vídeo acabou. Fica com Deus. Isso aí. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau. Tchau.